Você conhece a teoria reformista, também chamada de marxista? É isso que você vai aprender aqui hoje com o professor Marcelo, na pílula irada, a pílula do conhecimento, a geografia em pequenas doses. Nós falamos anteriormente para você, na pílula passada, sobre a teoria neomaltusiana, que era uma teoria criada após a Segunda Guerra Mundial, onde nós temos um grande crescimento demográfico no mundo, chamado Baby Boom. E aí então, os países ricos desenvolvidos criam essa teoria, falando que para conquistar o desenvolvimento econômico, o país deveria controlar a natalidade. Porém, os países periféricos discordam dessa visão e criam a sua teoria, chamada de reformista. A teoria reformista é uma outra visão. Ela fala o seguinte, e claro, que a pobreza, sim, vai refletir no elevado número de filhos. Então, esse controle de natalidade, ele deve ser o quê? Espontâneo. Ou seja, quando o país fizer algumas reformas, alguns investimentos, reformas socioeconômicas, uma redistribuição de renda, isso vai, com certeza, acabar refletindo na diminuição. Algo que as pessoas têm no senso comum e que é errado, a pobreza dá muito filho. Não é ser pobre ou ser rico que vai refletir no número de filhos. O que vai refletir, sim, está relacionado à educação. Isso é comprovado já cientificamente. Então, não é a pobreza em si, mas o nível de escolaridade. O que acaba acontecendo? Geralmente, nas regiões mais periféricas, pelas condições de vida, as pessoas, às vezes, têm que trabalhar desde cedo. Acabam tendo que optar em determinado momento entre estudar e trabalhar. E aí, a gente tem os menores indicadores, ou então, o maior problema de analfabetismo nas comunidades mais pobres. E aí, sim, vai refletir diretamente no maior número de filhos. Quando eu falo de crescimento, de controle espontâneo, a gente vai acabar tendo que falar dessa transição demográfica. Que é um gráfico aqui, que mostra a evolução dos países. Então, com o tempo, todos os países, desde Estados Unidos, desde os países europeus, também passaram por essa transição. A primeira fase, alta natalidade, alta mortalidade. Então, o país, para a teoria reformista, vai redistribuindo a renda, vai investindo em saúde, vai investir em educação, vão fazendo algumas reformas. E aí, o país, então, começa o quê? Mantém a natalidade, mas começa a controlar a mortalidade. E aí, nós temos mais investimento. E aí, sim, começa a diminuir, com o tempo, a natalidade. Até o país chegar no terceiro estágio, quando esse gráfico era assim, que é, ele tem a transição controlada. E é isso que a teoria reformista acredita. Você entendeu? Você gostou dessa piluleirada? Se gostou, dá aquele joinha pra mim. Se inscreve no canal e vamos aí aprender geografia de uma forma eficiente, direta no ponto, com o professor Marcelo. Um beijão no seu coração. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau. 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 E aí